O que que fez você querer vir pra São Paulo? Foi pra aprofundar no teatro? Foi, por causa do teatro. Porque eu amo Belém, mas é inegável que as coisas hoje em dia acontecem muito em vários ramos nesse eixo Rio-São Paulo. E aí foi muito difícil pra mim eu ter que me mudar porque é o lugar que eu mais amo, que eu mais me sinto à vontade, que eu tô com a minha mãe, com os meus amigos, com as pessoas que eu amo, mas eu teria que abandonar tudo isso pra me mudar em prol do meu sonho. E aí eu ficava pensando que esse momento ia chegar e eu adiava porque eu tinha medo e aí eu fui convidada pra ser bailarina do Faustão. Mentira! Foi. Mas calma, como isso? Você tava numa agência, alguém simplesmente viu e falou, vem aqui. Me mandaram uma mensagem no Instagram pra eu ser bailarina do Faustão. Aí eu falei fake. Tipo uma olheira? Fake, fake. Era uma olheira. Aí eu falei fake. Não é possível. E aí achei estranho. Aí uma amiga minha de Belém também tinha sido convidada. Aí ela falou assim, bora. Aí eu falei, bora. Se for pra ser um sequestro, vai eu e tô sequestrada. A gente fica lá conversando. É isso. E aí fomos, eu e ela. A gente nem foi no mesmo voo, mas a gente se encontrou lá. E aí foi super legal. A gente... Era verdade. Era verdade. Graças a Deus, era verdade. E aí tinham várias meninas que iam ser bailarinas também. E aí a gente foi pro almoço na casa do Faustão. Que? E aí o Faustão, parecia que eu tava vivendo um filme assim. dela. Enfim. Aí a gente foi na casa, que era uma casa que já era a casa do Faustão. Acho que era que era uma casa enorme. E aí ele conversou com a gente. Cada uma se apresentou. Tinha várias meninas que tavam lá tentando ser bailarina, né? E algumas que já tinham sido antes. Aí eu até falei de tacacá pra ele. Falei que era de Belém. E pra mim eu tava vivendo um sonho. Aí a gente almoçou lá e depois a gente foi pro estúdio pra gravar coreografia e tudo mais. E aí eu tava certa que eu ia passar. Eu tava muito certa que eu ia passar. Porque de todas as meninas lá, a única que era formada em balé clássico e já dançava era eu. Aí eu falei, ó, passei. Já tô dentro. É meu momento. Passei. Aí eu não passei. E eu fiquei arrasada. Por algum motivo, eu não passei. Uai, você sabe o motivo agora, né? Não, mas não sei. Não sei. Claro. Uai, você acha que você tem entrado no Big Brother? Não, assim, motivo de Deus eu sei. É? Da vida do universo eu sei. Mas o motivo de eu não ter passado... Na hora ali, né? Na hora não sei. É Deus? É, não. Isso é Deus, com certeza. É, com certeza. Mas isso sim. Isso sim. Você começou a coreografia? Você fez alguma coisa? Não, a gente começou a improvisar. E aí o Ágil levanta a minha perna. Eu arrasei. E aí eu fiquei arrasada. Porque eu não passei. Eu botei a roupinha de bailarina e tudo mais. Aí voltei pra Belém e fiquei mal. E aquilo já seria a minha chance de me mudar. Porque eu já me mudaria com o trabalho, né? Com uma coisa um pouco mais certa. E aí, a partir desse momento, eu só faria as minhas aulas de teatro. E aí eu fiquei arrasada. Não passei e voltei pra Belém. Acabou que depois de um tempo eu vi que até... Algumas meninas saíram do programa. E aí foi terminando e tudo mais. Sua amiga passou? A minha amiga passou. Maravilhosa. Ela passou, ficou lá e tudo mais. Aí ela aprendeu a dançar também lá. Ela tinha experiência com dança. Aí lá ela se aprimorou. Foi ótimo. E aí eu falei, ué, mas não é por isso que eu não vou me mudar pra São Paulo. Pois agora eu vou. Falei com a minha mãe, né? Porque sempre fui eu e ela. Morava só eu e ela. E nós somos muito ligadas uma a outra. Então pra eu me mudar, ia ser complicado pra ela também, né? Porque assim como eu senti muita falta dela, ela também ia sentir muito minha falta. A nossa família é eu e ela. E aí me mudei em março. Meu aniversário era dia 9 de março. Dia 12 de março eu me mudei. Falei, quer saber? De 2023. De 2023. Gente, muito recente. Muito, muito. E aí eu cheguei em São Paulo também, um susto. Não sabia andar de metrô. Não sabia fazer nada. Cidade gigantesca. Gigantesca. Poxa, Belém é super desenvolvido, claro. Mas São Paulo é muito dinâmico. É muito diferente. É outro ritmo. E aí eu ficava assim, tive muita ansiedade. E assim, eu tinha uma vida confortável em Belém em relação a isso dos trabalhos que eu falei pra vocês. Mas cheguei em São Paulo, eu era mais uma. Ninguém me contratava. E aí eu tentava fazer alguns jobs, falavam do meu sotaque. Não, e você veio você por você. Não vem nem numa agência, nada. Nada, nada. E várias agências não queriam. Eu mandava mensagem porque eu queria fazer trabalhos como modelo. Só que meu biotipo não é muito de modelo. Eu tenho quadril, nananã. E aí não me aceitavam. E aí depois de muito tempo, uma agência me aceitou. Mas assim, muito tempo depois que eu já tinha me mudado. Aí eu tentava conhecer pessoas e fazer trabalhos. Acho que foi muito difícil, assim, nunca passei fome, nunca nada disso. Mas eu vivi muitas dificuldades aqui em São Paulo. E você ficou morando aonde? Sozinha? Eu morava com uma amiga minha, que a gente se conheceu morando juntas. Que ela é filha de uma amiga da minha mãe. A cozinheira ou não? É, a chefe de cozinha. E aí eu já sabia que ela ia se mudar. E a gente falou, vamos morar juntas. Porque pelo menos eu não vou morar com uma pessoa desconhecida. Aí eu vim pra São Paulo. Aí a minha cachorrinha... Tirei que vim também, que eu tenho uma vira-lata caramelo. E aí, eu não queria que ela viesse de avião, porque ela teria que ir despachada. Eu não tive coragem. Aí ela veio de carro. Quanto tempo? Foi uns quatro dias pra ela chegar. Caraca! É, até... Eu acho que são uns três dias de Belém pra São Paulo. Mas esse senhor que trouxe ela também trabalha com transporte de outros animais. Aí ele foi deixando outros animais em outros lugares e deixou ela aqui. E aí foi ótimo quando ela chegou, porque era o que ela representava... Seu porto seguro, né? Exato, era tudo. Porque eu tinha minha amiga que morava comigo, mas a gente também tava se conhecendo, morando juntas, né? Então, foi um período muito conturbado, muito difícil de adaptação, de solidão, de ter que... A minha cultura sempre foi muito viva pra mim. E aí, quando eu me mudei, eu vi que as pessoas não conheciam coisas da minha cultura que eram muito óbvias pra mim. Aí eu vivia explicando pra tentar, de alguma forma, me sentir em casa, sabe? Procurava restaurantes paraenses. E aí eu fui... Eu realmente me sentia bem mesmo quando eu tava na aula de teatro. Porque aí eu já me mudei com uma escola de teatro matriculada, né? Você lembra? Aonde você fez teatro? No Célia Lena. Aqui em São Paulo. E aí foi ótimo, fiz várias amizades e tudo mais. E aí, realmente, o único lugar que eu me sentia bem era no teatro, porque foi o que eu vim pra fazer. E também acho que é sem julgamentos, né? Tá todo mundo ali com a mesma função, né? Por exemplo, geralmente tem alguns cursos, o próprio direito, a medicina, outros cursos, geralmente as pessoas fazem por imposição dos pais, né? Ah, você vai fazer direito, você vai fazer medicina. O teatro, dificilmente um pai obriga uma criança a fazer teatro. A criança, o adolescente, o adulto faz porque quer. Então tá todo mundo lá muito presente e muito disposto a fazer aquilo, porque muita gente também veio de fora pra fazer. Então existe também essa conexão do, olha, eu não conheço ninguém. Vamos ser amiga, pelo amor de Deus. Vamos se juntar aqui, né? Aí vai fazendo amizade. A gente acaba se abrindo muito nas aulas de teatro também. Tem a questão da nossa vulnerabilidade que a gente expõe, às vezes pra criar um personagem, pra remeter alguma lembrança. As conversas, as aulas são intensas. E aí é mais fácil de criar laços. Não, eu acho que tem a questão da... Você joga longe a vaidade, o ego, né? Não tem essa competição. É uma comunidade mesmo, muito unida. É, tanto que no meu último... No meu último apresentação em São Paulo, eu falei pra minha professora que eu queria fazer uma personagem que eu pudesse estar totalmente despida das minhas vaidades, assim. Porque eu já fiz muitas apresentações de teatro, mas na maioria delas eu caía naquela coisa do... Ah, mulher bonita, a prostituta, a dama de não sei do quê. E sabe, eu sempre tava lá sendo uma mulher bonita, e eu queria muito me desafiar. E aí eu fiz um personagem que era totalmente diferente de mim. Eu era uma operária de trem, e aí eu tava sem maquiagem, ou com uma maquiagem mais... Que remetesse sujeira. Era uma outra coisa. E eu gosto muito de me desafiar assim. Aí foi legal, que eu me senti bem mais... Bem mais livre, sabe? E quanto tempo de curso que foi esse teatro? O meu curso em São Paulo duraria dois anos. Só que aí eu entrei no programa e eu fiz só um ano. Aí agora que eu me mudei pro Rio, eu comecei a fazer teatro no Rio pra finalizar. Porque eu já faço teatro há seis anos. Só que eu fazia curso livre. E aí quando eu me mudei pra São Paulo, foi pra me profissionalizar. Aí eu entrei no programa. Aí assim, eu... Por exemplo, com a minha experiência de teatro, eu posso fazer trabalhos, como novela, séries e tudo mais. Só que eu gosto de fazer tudo certinho e pelo certo mesmo, sabe? E aí eu quero terminar os meus estudos pra concluir esse ciclo. E aí